Como se dá o envio das informações do Grupo 2? A informação é extraída de dois eventos, do 1.200 e do 2299. 1.200, informação de remuneração. Então, todas as informações de remuneração do empregado de janeiro a dezembro, o empregado que está ativo, você vai fazer 12 meses de remuneração, aqueles 12 meses vão ser carregados, e a folha 13 também, se for o caso de 13º, vai ser carregada lá para a informação da base RAIS. Agora, o empregado foi desligado durante a competência, então você vai ter tantos 1.200 até o mês de desligamento, e mais o evento 2299 de desligamento. É desses eventos que são buscadas as informações. E os vínculos são buscados lá do evento 2200, as informações dos vínculos que alimentam a RAIS, afinal, a RAIS tem todo o dado de vínculo também, é com base nas informações que você mandou no 2200. Então, são basicamente esses três eventos e as alterações, o 2206 que faz a alteração no 2200, enfim, esse processo que é utilizado para a alteração. O 1299 de fechamento de folha, ele não é utilizado. Então, se você não fechou folha, não tem problema. Para RAIS, aqui, falando de RAIS, você pode ter mandado 1200 de 90 empregados, mas você tem 91, então você não fechou no 1299. Ah, eu vou ter problema? Não. Para aqueles 90, a RAIS carregou bonitinha. Aquele 1 que você não mandou 1200, é que não vai estar aparecendo na RAIS, mas para aqueles que foram enviados, mandou remuneração, ela já vai para a RAIS. O FGTS vai funcionar desse jeito também. O FGTS também vai ser por 1200. Não vai ter ligação com 1299, o pagamento da guia. Diferente da previdência, que necessita de um fechamento, para você ir lá e fazer uma confissão na DCTF Web, porque a regra tributária é uma regra diferente.